Fala, meus xerifes! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Maratona de Exercícios Professor Eugênio Páscoa, o Super Matemático, trazendo o melhor da matemática para você ser aprovado no concurso do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, dando continuidade a esse módulo de geometria plana, vamos de mais questões, tá bom? Então, já pega o teu caderno, a tua caneta, os teus lápis, faça as suas anotações e seja feliz e seja mais um aprovado no CFN, se Deus quiser. Então, mantenha o foco e vamos que vamos, mas solta aquela vinheta imoralizada. Vamos lá, a questãozinha já está aí na tela, questão de número 6, em um terreno retangular com área de 3.200 metros quadrados. A medida de um dos lados é igual à metade da medida do outro. O perímetro desse terreno é... Eu sempre costumo dizer que, em questões de geometria, é crucial, é muito importante que você desenhe, para você entender o que está se passando nessa questão, porque ele te traz aqui um enunciado, uma historinha, e você tem que interpretar esse enunciado, tem que jogar para a linguagem matemática, né? Então, quando se trata de geometria, é interessante que você desenhe, tá? Professor, mais uma vez, não sei desenhar. Cara, não precisa você ser um desenhista nato, não. É só você fazer o básico, aquilo que você possa entender, tá? Então, vamos lá. Está aí o terreno retangular. Ele disse que a área desse cara aqui, ó. Ele disse que é esta área... Deixa eu pintar para que você possa entender. Não está tão perfeito assim a pintura por dentro, mas eu acho que dá para entender. Está aí, ele disse que esta área é igual a 3.200 metros quadrados. Beleza, e ele disse também que a medida de um dos lados é igual a metade da medida do outro. Então, um dos lados eu vou chamar de x. E a metade da medida do outro eu vou chamar de x sobre 2, que é a metade. Pronto. Então, esse camarada tem base x. Ele tem base x. Aqui, ele tem altura x sobre 2. Beleza, o que é que ele quer? Ele quer o perímetro desse terreno. Lembrando que a fórmula para calcular a área de um retângulo é a área igual a base vezes altura. É o produto da base pela altura, tá? Então, vamos jogar as informações nessa formulazinha. Vamos lá. A área que ele te dá é 3.200. A base que ele te dá é x. A altura que ele te dá é x. Sobre 2, pronto. Mas, professor, por que a gente está fazendo aí? Porque a gente quer encontrar o valor de x, tá? Porque eu não consigo calcular o perímetro sem saber o valor de x, né? Então, vamos lá. Vai ficar 3.200 igual... x vezes x vai dar x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado sobre 2. Posso multiplicar aqui cruzado, ó. Posso multiplicar cruzado. Então, vai ficar 3.200. vezes 2, não é isso? Aí, x vezes 1, você sabe que aqui você pode colocar 1, né? Aqui você pode colocar 1 no denominador. Pronto. Então, x² vezes 1 vai dar x². 3.200 vezes 2 vai dar 6.400. Pronto. Nós não estamos interessados em saber o valor de x², e sim o valor de x. Então, eu tenho que me livrar desse expoente que está aí. Eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, e o inverso da potenciação é a radiciação. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 6.400. Professor, como é que você sabe que tem que ser uma raiz quadrada? Por causa do expoente 2. Ele vira o índice da raiz, tá? Beleza. No caso aqui, o índice é 2. Então, a raiz quadrada é de 6.400. Raiz quadrada de 6.400 é 80. Logo, o valor de x é 80. Então, você tem aqui que x é 80. Nesse caso, 80 metros, né? E aqui, como você tem x sobre 2, esse valor vai ficar igual a 80 sobre 2, né? 80 sobre 2 é igual a 40. Então, nós temos aqui base 80 e altura 40. 40 metros, tá? Como embaixo é 80, aqui em cima também será 80 metros. Se aqui na minha esquerda é 40, aqui também é 40 metros. Então, para calcular o perímetro, como é a soma de todos os lados, e temos dois lados, né? Pares de dois lados paralelos. Então, é multiplicar 2 vezes. 2 vezes 80 mais 2 vezes 40, tá? Para diminuir o nosso cálculo, né? Ficar mais fácil. Então, 2 vezes 40 dá 80. Aliás, 2 vezes 80, né? Vou investir, ó. 2 vezes 80 dá 160. Mais 2 vezes 40 dá 80. Logo, o perímetro de 160 mais 80 vai dar 240. 240 o quê? Métros, né? A gente está trabalhando com perímetro e não com área. Não precisa colocar o metro quadrado. É só a área que é o metro quadrado. Então, a gente vem e marca aqui o gabarito item delta, né? Delta, gabarito D. Show! Questãozinha boa, né? Questão de número 7. A figura a seguir mostra dois polígonos irregulares com um lado comum, né? Um lado comum. Ou seja, se tem um lado comum é porque esse lado é lado dos dois polígonos ao mesmo tempo. O ângulo ABC assinalado na figura mete o ângulo ABC. geralmente vem com um chapéuzinho aqui, né? Para indicar que esse é o ângulo. Não sei se foi negra de dedo aí, não sei se foi algum erro de digitação, mas geralmente vem com esse chapéuzinho no ângulo que ele quer. Então, o ângulo que ele quer é esse aqui, ó. Este ângulo aqui que eu estou pintando em vermelho. Ok, então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que conhecer esses dois polígonos aí. Tá? Que polígono é esse, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu estou contando os vértices, tá? Para eu saber quantos lados tem esse polígono. Um polígono de seis lados é chamado de hexágono. Tá? Então, esse carinha aqui ele é o famoso hexágono. Hexágono. Pronto. Muito bem. Lembrando que ele é regular. Ele é um polígono regular. Os polígonos regulares têm todos os lados iguais. Inclusive, seus ângulos internos também são iguais, tá? Vamos ver que polígono é esse aqui, ó. Ó, nós temos um, dois, três, quatro e cinco. Polígono regular de cinco lados. É chamado de pentágono. Pentágono. Ok. Agora eu vou te dar um bizuzaço. Vou te dar um bizu. Que bizu é esse? É uma formulazinha para você encontrar o valor do ângulo interno de polígono regular. Tá, ó. Ângulo interno. Ângulo interno. É para você descobrir o ângulo interno. Somente um dos ângulos, tá? Porque todos são iguais. Só basta você saber um. O ângulo interno. A forma para encontrar esse cara, ó. É 180 que multiplica n menos 2 dividido por n. Tá? Professor, esse n simboliza o quê? Esse n é o número de lados que esse polígono tem, tá? É só você identificar o polígono pegar o número de lados e jogar na fórmula. Beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o primeiro polígono que é o nosso hexágono. Vou chamar de H. O nosso hexágono aqui. Aí vai ser igual a 180 vezes o número de lados do hexágono é 6. Então, 6 menos 2 dividido por 6, né? Que é o número de lados, tá? Então, 180 vezes 6 menos 2 dá 4 dividido por 6. Beleza. Posso simplificar aqui, ó? 180 por 6? Posso. 180 por 6 dá 30, né? É isso? 30? É isso mesmo, 30, né? 30. Então, vai ficar 30 vezes 4. 30 vezes 4 igual a 120, né? Igual a 120. Ok. 120 graus. Tá bom? Então, o ângulo, né? Os ângulos desse polígono medem 120 graus, tá? todos os ângulos aqui, ó. Eu vou medir 120 graus. Deixa eu ajeitar esse aqui, pronto. Ficou mais torta ainda. Melhorou. 120 graus, né? Beleza. Mas, professor, ele quer esse ângulo ABC, que tá pintadinho de vermelho. Beleza, calma. Vamos com calma. Agora, a gente vai para o ângulo do pentágono. Vamos descobrir o ângulo do pentágono. 180 que multiplica 5, né? Porque ele tem 5 lados. Menos 2 sobre a quantidade de lados, que é 5. Então, 180 vezes 5 menos 2 dá 3. Aí, 3 dividido para 180 vezes 3 dividido para 5. Vou simplificar o 180 por 5, que vai dar 36, tá? 36. Então, 36 vezes 3 que dá quanto? Dá 108, né? 108. Opa, deixa eu sair daqui que eu tô no meio, né? 108. Pronto. o nosso ângulo, né? Os ângulos internos de um pentágono eles medem, ó, 108 graus. 108 graus. Professor, eu não sabia desse bisu, ué. Esses bisus você só encontra aqui, viu? Seja privilegiado por ser aluno do maratone exercícios. Então, é isso. agora pra achar os ângulos internos, aliás, aquele ângulo ali em vermelho, o que a gente vai fazer, ó? Presta atenção. Se, se esse lado aqui, ó, esse ladinho aqui, eu vou até pintar de, vou até fazer de vermelho aqui, ó. Esse ladinho aqui, ó, é o lado em comum, tá? Que ele diz aqui na questão, ó. Lado comum, que ele diz na questão. Esse lado, ele é comum, ou seja, se ele é comum, então, todos os lados desses dois polígonos daí são iguais, são congruentes, tá? Vou até botar de vermelho aqui, ó, os tracinhos, ó. Botar dois tracinhos pra identificar, ó. São todos iguais, ó. Então, aqui também é igual, aqui também é igual. Opa! Se esses dois aqui, ó, são iguais, então, esse triângulo A, B, C, ele é um triângulo isósceles. E o triângulo isósceles, os dois ângulos da base são iguais, ó. Então, esse ângulozinho aqui, que eu tô também pintando de vermelho, o ângulo C, também é igual ao ângulo B. Então, resta eu descobrir esse ângulo aqui, pra depois verificar quem é aqueles dois ângulos ali. Tá? Como é que eu faço isso? Ora, aqui eu já tenho, ó, 120, aqui eu já tenho 108, basta saber que ângulo é esse aqui, que eu vou chamar de alfa. Tá? Então, vai ficar 120 mais 108. Perceba que deu uma circunferência completa, ó. mais esse alfa. Então, isso tudo, se eu somar, tem que dar 360 graus. Então, 120 mais 108, né? Vou isolar aqui o alfa. Opa. 360 menos, né? Porque 120 mais 108 vai dar 228. Então, ele vem negativo, ó. 228. Logo, o alfa é igual. 360 menos 228 dá 132. Ou seja, acabei de achar ali o valor de alfa. E agora, pessoal, já que eu achei o valor de alfa, beleza? Já que eu achei o valor de alfa, agora eu vou chamar de beta esses dois ângulos da base. então, vai ficar 132 mais duas vezes beta, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Pronto. Então, 2 beta é igual a 180. Jogo o 132 para o outro lado, ele vem negativo. então, 2 beta é igual 180 menos 182 vai dar 48. Beta é igual a 48 dividido para 2. Então, beta vai ser igual a 24. Eu acho que é melhor colocar aqui embaixo. Espera aí. Aqui. Então, beta é igual a 24 graus. Beleza? Então, o que ele queria? O ângulo ABC, que é justamente esse ângulo beta, né? Que é 24 graus. Professor, essa questão aí foi um pouquinho pesada, né? Foi só mais trabalho, é, demorado, né? Deu mais trabalho, mas você percebe aqui que o desenvolvimento é bem tranquilo, é só você levar essas formazinhas para a sua prova, não esquecer que vai dar tudo certo. Beleza, vamos para a questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte, o perímetro de um pentágono A, B, B, C, D, E, pentágonozinha, né? Aquele cinco lados, é igual a 254 centímetros, com o lado BC congruente ao lado AE, e o lado CD congruente ao lado AD. Quando ele fala, conforme mostra a figura, né? Como ele fala? Quando, né? Quando ele fala de congruente, Fica subentendido que isso aí é igual, tá? Fica entendido que isso é igual. Beleza. Então, vamos lá. Ele diz que o perímetro, deixa eu anotar aqui em cima, ele diz que o perímetro é igual a 254 centímetros. Ok. Agora, vamos preencher aqui, ó. Se aqui tem 27, aqui também tem 27 centímetros. Ele quer aqui a área do pentágono ABCDE em centímetros quadrados. Beleza. Então, ele quer a área da figura toda. Se aqui tem 84, então, aqui também, ó. Aqui também tem 84. Ó. Aqui também vai ter 84 centímetros. Ou seja, eu dividi essa figura em duas figuras que eu já conheço, que é um retângulo e um triângulo. Ele está dizendo aqui, ó, que esses lados são congruentes, ou seja, são iguais, ó. Esses tracinhos me dizem, tem dois em cada um, eles me dizem que são iguais. Essa é a simbologia para dizer que os lados são iguais. Eu posso chamar isso aqui de X, que eu não sei o valor, e aqui também X, porque são iguais. Tá, então, eu vou calcular a área dessa primeira figura, a área 1, e depois a área dessa segunda figura. Tá? Para depois encontrar o... a área total. Mas antes, ele me deu uma dica aí, que é a questão do perímetro. Eu vou somar todo mundo, tá? Então, vai ficar, ó, mais 27 mais 84 mais 84 mais AX mais X2X, né? Isso é igual a 254, que é o que ele me dá na questão. Beleza, somando aí, 27 mais 27 mais 84 mais 84 mais 84 vai dar 138. 138 mais o 2X lá, 2X. Isso é igual a 254. 2X é igual a 254. Joga o 138 para o outro lado, ele passa negativo. Então, 2X é igual 254 menos 138 vai dar 116. X é igual a 116 dividido para 2. O 2 está multiplicando, passou dividindo. Logo, X é igual a 58, né? 50 e 8 o que? 100 centímetros, que é a unidade de medida dele ali, né? Então, X é igual a 58 centímetros. Beleza, então, aqui eu já tenho 58 mais 58. Pronto, ok. Agora sim, eu posso calcular a área desse cara. Posso calcular a área desse cara do retângulo ali primeiro, área 1. A área 1, como é um retângulo, é base vezes altura. Então, a nossa área 1, que é a área do retângulo, base 84, altura 27. 84 vezes 27 vai dar 2.268. Tá? 2.268 centímetros quadrados. Esse é o valor da primeira área, tá? O valorzinho da primeira área. Beleza, professor. Agora a gente vai para a área 2. A área 2 é a área de um triângulo, ó. Base vezes altura dividido para 2. Professor, quem é base e quem é altura? Percebam que aqui, ó, ele está me dizendo que tem um ângulo reto, ou seja, esse triângulo é um triângulo retângulo. Se eu virar ele, ele vai ficar assim, ó. ele é um triângulo retângulo isósceles, tá? Onde esses dois lados são iguais. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Aquele 84 é referente à hipotenusa, tá? Pronto, então, eu só preciso da base e da altura, Base e altura são iguais. Então, a área 2 é igual x vezes x, que é base e altura dividido para 2. Não é isso? Mas quem é x, professor? Ora, x é 58. Então, eu já posso colocar aqui, ó, 58 vezes 58. Professor, eu queria simplificar aqui, será se dá? Claro. Fica até melhor, né? A área 2 é igual 58 dividido para 2 vai dar 29. Aí, fica 29 vezes 58. 58. a área 2 vai ser igual a 29 vezes 58 dá 1.682. 1.682 centímetros quadrados. Aí, agora, é só, se eu quero a área do pentágono total, né? É só eu pegar a área 1 e somar com a área 2. ou seja, 2.268 mais 1.680 Meu Deus! Faz tempo que eu estou sem retorno, mas eu vou sair do meio, galera. Faz tempo que eu estou no meio, né? Foi mal. 1.682 igual Pronto. Estou sem retorno aqui. Às vezes, quando eu dou uma olhadinha, mas aí eu acabei de plotar que eu estava no meio, né? Mas dá certo. Pronto, agora vocês vão entender melhor. Então, é só somar a área 1 e a área 2 2.268 mais 1.682 Somando tudo isso aqui vai dar 3.950 centímetros quadrados Esse aí é o valor da área do nosso pentágono na área total Item E Item E Eco, beleza? Vamos para mais uma questão Questão de número 9 A figura representa um terreno com o formato de trapézio retangular Sabendo Sabendo-se que esse terreno foi vendido por 150 por metro quadrado O seu valor total de venda foi D Beleza, o trapézio, né? Temos um trapéziozinho 10 metros na base menor 50 metros na base maior e aqui essas distâncias aqui de 50 metros Tá Então ele está dizendo que esse terreno foi vendido por 151 metros quadrados Então a gente tem que ver qual é a área total desse cara Vamos descobrir a área total desse cara Eu vou dividir em duas partes Vou dividir em duas partes Isso aqui é 10 e aqui eu não sei quem é vou chamar de x que é a base desse retângulo Vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2 Quando eu tracei essa reta formou-se aqui um ângulo reto ou seja agora eu tenho um triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo eu tenho ele dessa forma aqui Botei até na mesma posição que para você entender eu tenho 50 metros aqui 50 metros aqui e aqui eu tenho x tá Então eu tenho que encontrar o é 50 aliás desculpa não é 50 viu olha que pegadinha não é 50 eu já tenho 10 metros aqui eu tenho 10 metros aqui então se eu tracei vou até colocar aqui eu tenho 10 metros então se eu tracei uma retazinha ali perpendicular formou um triângulo retângulo aqui então dessa distância vai ser o que? 40 40 metros porque 40 mais 10 dá 50 total pronto a gente já ia vacilando aqui então 40 metros pronto tem que ser esperto aí professor eu tenho que usar o teoria de Pitágoras né para descobrir esse cara aí mas aqui você não vai usar olha o bisu o bisu é o que? é o triângulo pitagórico triângulo pitagórico professor eu nunca nem ouvi falar nesse negócio então eu pego o bisu ó triângulo pitagórico o triângulo pitagórico é aquele triângulo que tem os lados 3, 4 e 5 3, 4 e 5 esse é o triângulo pitagórico tá? vou desenhar ele aqui para você ó é um triângulo em retângulo 3, 4 e 5 lembrando que a hipotenusa é sempre maior lá tá? então o triângulo pitagórico é esse aí faço uma analogia e aí esse camarada aqui ó 40 50 e aqui só pode ser quem? 30 é como se fosse o nosso triângulo pitagórico tá? então aqui ó é 30 sem fazer o teorema de pitagórico mas só vai valer com essas dimensões viu? 3, 4, 5 40 50 30 né? 300 400 500 tá? esse é o nosso triângulo pitagórico show então vamos calcular a área ó vamos calcular a área agora a gente calcula a área do trapézio não precisa nem fazer por partes não precisa nem por quê? porque o trapézio a única coisa que eu tava precisando era da altura e agora eu já tenho a altura aqui que eu acabei de encontrar é 30 metros então vamos calcular a área dele todo ó a área do trapézio base maior mais base menor vezes altura dividido pra 2 essa é a formulazinha da área do trapézio então a área vai ser igual quem é a base maior? 50 quem é a base menor? 10 quem é a altura? que a gente acabou de achar é 30 dividir isso por 2 pronto então a área vai ser igual professor eu posso simplificar aqui ó 30 por 2 pode que dá 15 né aqui você vai ter ó 15 50 mais 10 60 60 vezes 15 vai dar igual a 900 é isso? 900 o que? centímetros aliás centímetros não metros né metros quadrados pronto isso aqui é a área tá mas ele quer o que? ele quer saber o seu valor total de venda porque cada metro quadrado foi vendido por cento e ó cento e cinquenta reais então agora é só multiplicar cento e cinquenta vezes novecentos que é o metro quadrado total né cento e cinquenta vezes novecentos vai dar cento e trinta e cinco mil cento e trinta e cinco mil reais foi o valor total da venda gabarito item charlie beleza? vamos pra mais uma questão na figura as retas paralelas R e S são interceptadas pelas transversais T e U nos pontos A, B e C vértices do triângulo A, B, C aí tá aqui ó a figura né a soma da medida do ângulo interno X e da medida do ângulo externo Y é igual a então vamos lá vamos pegar aqui é esse carinha aqui ó aqui ó setenta e cinco mais X esse ângulo aí ó setenta e cinco mais X eu tô pegando esse ângulo e somando com esse ó isso aí dá um ângulo raso tá o ângulo de meia volta que é igual a cento e oitenta então X é igual a cento e oitenta menos setenta e cinco logo X é igual a cento e cinco graus a cento e cinco graus pronto achei o valor do ângulo X tá beleza deixa eu colocar aqui esse ângulo aqui ó ele é cento e cinco graus deixa eu botar pro outro lado que é melhor cento e cinco graus ok e agora agora eu vou fazer o seguinte ó eu vou pegar ali vou desenhar aqui pra vocês ó a figura ó que formou ali formou um triângulo ó formou um triângulo é um triângulo ABC ó A B e C onde aqui é cento e cinco focar a gente acabou de achar de acordo com a figura esse ângulo aqui é vinte tá e aqui eu não sei o que chamar de alfa beleza então eu vou fazer vinte mais cento e cinco mais alfa isso tem que dar cento e oitenta graus né porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é cento e oitenta então vinte mais cento e cinco vai dar cento e vinte e cinco então a alfa é igual a cento e oitenta menos cento e vinte e cinco aí joguei pro outro lado veio negativo cento e oitenta menos cento e vinte e cinco cinquenta e cinco graus então o valor desse ângulozinho aqui ó é cinquenta e cinco graus que é esse ângulo aqui ó aí se eu somar esse ângulo mais esse y também vai dar um ângulo raso tá ó cinquenta e cinco mais y vai dar cento e oitenta então isolando o y joga joga o o cinquenta e cinco pro outro lado ele vem negativo então então y vai ser igual cento e oitenta menos cinquenta e cinco cento e vinte e cinco graus pronto achei x e achei y né nosso y aqui ó é cento e vinte e cinco graus e o que é que ele quer ele quer a soma do ângulo x e do ângulo y então x mais y x é cinquenta e cinco y é cento e vinte e cinco a soma deles vai dar duzentos e trinta graus põe o gabarito e tem a de aprovadíssimo show de bola analisamos mais um bloco mais uma bateria de exercícios espero que você tenha gostado volta o vídeo tenta resolver de novo as questões exercite bastante que vai dar tudo certo agora a gente vai dar aquela pausa pra gente tomar aquele nosso café revigorar as energias espagar a flexão de punho cerrado e voltar vibrando pro nosso próximo bloco até logo tchau tchau ad sumus e aí e aí